Vamos ver a cobrança, a batida do Bernardo no canto esquerdo, Jefferson espalmou no rebote, Jefferson pegou também! Wendel, fez o lançamento, jogou de novo pra dentro da área do Botafogo, toque de cabeça pro meio, saiu Jefferson duas vezes pra conseguir socar na bola. Mas aproveita bem o Goiás, chegou na área, Bertão Santos, Jefferson! Caio fazendo a jogada e sendo derrubado pelo Amaral, partiu pra bola Lúcio Flávio, bateu, colocado! GOOOOOOOL! O do Botafogo! Lúcio Flávio, camisa número 10, aos 41 minutos do primeiro tempo! Botafogo na frente, agora Raul Quadros, ele já recuperando a bola e já tentando chegar de novo, ó! Herrera, na entrada da área, olhou, bateu, cruzado, o Fábio soltou, dividido no Caio, chute pro gol! GOOOOOOOL! O do Botafogo! Gente expulsa, hein? Eu acho que é o goleiro Fábio. O goleiro Fábio levou o vermelho, a gente revendo aí, ó! Fábio soltou, brigou pela bola, com o Caio deu o rebote e a reclamação, Betonino, talvez seja sair, né, da... Exatamente! De uma falta ali. A bola chega dentro da área, Herrera, conseguiu a evolução, Fábio Ferreira no cruzamento, olha o gol! Do Antônio Carlos, bateu pra cima! Caiu na direita, o Wendel de novo, centrou a bola, o toque de cabeça, voou bonito o Jefferson! O Botafogo chegando, o Caio fez o passe da direita, cruzamento pra área, Herrera! GOOOOOOOL! O do Botafogo! Herrera, camisa 17! Depois da boa jogada pela direita do Botafogo! Os dois discutindo, olha lá, Caio e Herrera, olha lá! E o Herrera deu um tapa nele, hein? Deu empurrão, não! O Herrera deu um soco no Caio, vai ser expulso o Herrera! Olha só, expulso! Expulso o Caio e expulso o Herrera! E agora outra falta e outro vermelho! Vermelho agora pro Saci!